Pessoal, olha os alienígenas, pessoal, o planeta Terra está sendo invadido Olha os alienígenas, pessoal Olha só, pessoal, cuidado A invasão alienígena chegou ao Brasil Eles estão começando pelo Brasil Olha lá, selva pura Os alienígenas, pessoal Estou aqui atrás deles, estão acenando ali pra gente Eles são alienígenas na raiz, ó Tem um lampião, é, rapá E o outro está segurando a lâmpada de LED, rapá As alienígenas Estão invadindo o Brasil, pessoal Toma cuidado Flagrante em primeira mão Aqui, você só vê esse tipo de flagrante aqui No canal do MacLei Está a voz do Google aí, junto aí Que eu estou traçando uma rota pra ver Onde não pega engarrafamento E está os alienígenas aí, pessoal Flagrante do canal do MacLei Escovi o canal do MacLei E flagrante da invasão alienígena Estamos aqui no meu caça alien A Lara, a nossa Fiat Deia A nossa caça alien Conseguimos descobrir aqui invasão alienígena Tem que tomar muito cuidado, pessoal Muito cuidado aí nesses dias aí Final do ano Invasão alienígena Cuidado, pessoal Cuidado Pegue a saída 9A em direção a Benfica Estão seguindo a gente Estão seguindo Estão escutando o meu GPS Pessoal E agora já era Eles vão seguir ali por dentro de bom sucesso, pessoal Então vamos aqui Vamos por baixo também Vamos por baixo também Vamos por baixo Vamos ver pra onde que esses alienígenas vão Em caça dos alienígenas Estamos aqui Estamos aqui saindo da linha amarela Próximo ao shopping Nova América E acho que eles vão entrar aqui, pessoal E vão entrar aqui pra bom sucesso Pra bom sucesso e pra penha É, pessoal Os alienígenas vão escapar Infelizmente não vão conseguir Filmar mais pra vocês Tá vindo invasão Pra onde que eles vão Deixa eu ver se consigo virar a câmera aqui no celular Pra vocês verem Os alienígenas É, pessoal Os alienígenas estão invadindo o planeta Tomem muito cuidado aí Tomem muito cuidado Né E eles tem uns bruxos lá também Lá dentro da Kombi, ó Tem um bruxo também, ó Caraca, pessoal Invasão alienígena com bruxo Deixa eu tirar aqui o celular Pra mostrar pra vocês mais detalhes Aqui, pessoal Aqui não pode ficar muito bem com o celular Na porta não Se não puxam Ali, pessoal Os alienígenas Invasão alienígena Exclusivo no canal do McLean Só aqui no canal do McLean Você vê a invasão alienígena ao vivo Valeu!